Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rogério Amida Chaves. Pessoal, antes de dar prosseguimento ao vídeo, vou deixar alguns recados aqui bem rápidos para vocês. Mas, primeiramente, é importante que você curta esse vídeo, curta o vídeo, é importante o seu like. Quanto mais curtidas tiver esse vídeo, mais tudo entenderá que o conteúdo desse vídeo é relevante, estará promovendo e fortalecendo o canal. Conto com o seu apoio, dê um like. O outro recado é, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, que assim que novos vídeos forem publicados, você será avisado. Aqui no canal tem assuntos sobre filmes, séries, shows, livros, revistas HQs e, de vez em quando, dicas de game e tecnologia. Vídeo no canal, aos finais de semana, sábado e domingos, pontualmente às 8 horas da manhã. E tem vídeos aleatórios que podem surgir de semana de compras e unboxing. Pessoal, me sigam também lá no Instagram. Eu tenho minha página lá. Sempre tem muita coisa bacana, é importante. Vai lá, dê uma curtida lá, me acompanhe nas redes sociais. Dados os recados, pessoal, vamos dar prosseguimento ao vídeo. Pessoal, hoje é o seguinte, eu estou com essa sacola aqui, né? Eu tinha dito no outro vídeo do unboxing do filme do Matrix, no Maranhão, que eu não ia ficar comprando e realmente não estou. O que eu fiz aqui hoje, aproveitei que o feriado está emendado, vou dar uma volta e fui na livraria que eu vou de costume lá, que é o Bazar Marília, aqui da minha cidade. Lá tem filmes novos, seminovos, na verdade mais seminovos, né? Tem muita coisa, livros, né? E o que eu fiz? Eu peguei uns DVDs aqui, filmes que eu já assisti. Esse filme genérico, só do Nicolas Cage eu peguei três. Peguei dois do Van Damme, peguei aí outros filmes aí que eu vi que eu não ia assistir mesmo, né? O que eu fiz? Eu troquei os filmes, né? A cada dois filmes lá eu pego um, né? Ele faz a troca dois por um. Então eu peguei 14 DVDs que eu tinha aqui, selecionei, levei, peguei 7 e peguei mais 3 e paguei 15 reais, porque cada DVD lá ele me vende a 5 reais, né? Então foi só, gastei 15 reais, pouquinho, né? E aí peguei 10 DVDs no total, fiz uma negociação lá, né? Entendeu? Então achei algumas coisas interessantes, alguns títulos raros, né? Muito raros. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Tá aqui a sacola, essa sacola aqui bem simples mesmo, né? E vamos lá aqui com as aquisições aqui, né? Desses filmes seminovos, né? Usados aí, seminovos. Total de 10 filmes, pessoal. E lá eu tenho muita liberdade, a caixinha do filme tá quebrada, eu pego uma caixinha nova e coloco. Peguei, pessoal, olha só, peguei aqui essa edição. O filme do Hopper Delirio, Wild Snipes, que é, na verdade, o fã, né? Mas o filme aqui é um filme que eu acredito que é um filme português, que é o Adepto Fanático. É um filme português, assim, DVD português, né? Esse filme aqui, ele... Esse filme aqui é português mesmo. Até pelo título, né? Aqui é um filme de Portugal. Era de uma locadora lá, uma coisa assim. E assim é muito difícil de encontrar, né? Nossa, esse filme é difícil. Difícil mesmo. Wild Snipes e Rob De Niro. O DVD eu preciso dar uma limpadinha dele. Ele tá meio manchado, eu vou usar um produto aqui pra tá limpando, né? E vou tá testando um filme de Tony Scott, né? Fanático, né? Rob De Niro e Wild Snipes, né? Grandes atores. Encontrei outro filme com Wild Snipes, que é um filme antigo dele. Que é o Inferno Branco. Filme aqui... Antigo, eu não sei nada muito sobre esse filme, mas eu sempre gosto muito do Al Snipes, né? É um grande ator, né? Um grande ator de filme de ação. Esse filme tem uma arte interna que chama Inferno Branco, né? Vou conferir o filme aí. E eu do submundo das drogas aí, né? Esse filme aqui com a atriz Jennifer Connelly, que agora faz o par romântico aí com Tom Cruise em Maverick, né? Top Gun 2, né? Esse filme aqui é do Walter Salles, né? Diretor brasileiro. Que é Água Negra, né? Dark Walker, né? E aqui é um filme importado. Só que o filme tem legenda em português. Por isso que eu peguei, né? Aí eu tenho que ver se esse filme vai rodar no meu Home Theater da Philco ou no meu Blu-ray da Sony. Porque como ele é área 2, mas eu tenho um DVD aqui chinês, né? Eu dou um jeito que ele vai reproduzir. De qualquer forma eu vou conseguir assistir esse filme. Filme aqui, Dark Walker, né? Olha aqui o DVD no padrão americano, né? Esse DVD aqui é um DVD americano. Censura aqui, parece que 15 anos, né? O critério deles. Esse filme aqui é o filme Orquídea Selvagem. Esse eu até pensei que era 9 semanas e meia de amor. Mas eu vi que é a continuação de 9 semanas e meia de amor. O filme aqui é com Jaqueline Bisset, Carré e Otis, tem o Mickey Rourke, né? Esse filme eu vou conferir. É um filme de 1990. Eu vou conferir qual que é desse filme aqui. É um filme, assim... Claro que ele não teve o mesmo sucesso, mas é um filme da década de 90. Orquídea Selvagem. Peguei esse filme por curiosidade, né? Pra eu conferir realmente se esse filme é bom. Se vale a pena. Depois, se não valeu, eu devolvo ele lá. Eu troco, negocio, né? Agora, esse filme aqui, pessoal, é um filme do Marcos Cimino com o Christopher Lambert quando ele estava no auge da carreira. Ele tinha feito Greystock e tinha feito também Heiglander, né? Esse ator de nacionalidade francês e americano, né? Tem um bom elenco aqui, né? E esse filme, na época, esse filme é considerado um clássico, né? Um siciliano. É um filme lá, de um personagem italiano, né? Então, eu vou conferir esse filme aqui. Que é um filme mais clássico, né? Bem legal. Olha aqui. E temos aqui, pessoal, esse filme do Brad Pitt. Que é um filme de 1998, né? Um filme da década de 90, aí. Foi lançado em DVD em 2004. Nada menos aqui que Anthony Hopkins, né? Encontro marcado. Brad Pitt aqui faz nada menos que a morte, né? O DVD estava em bom estado de conservação. Então, mais um clássico ali, né? Um filme que ele é, na verdade, um filme de romance, né? Tá aí o filme do Brad Pitt, com Anthony Hopkins, né? Encontro marcado. Mais um filme do Brad Pitt. Sete anos no Tibete. Diretor do nome da Rosa, Jean-Jacques Arnold, um diretor francês, né? Brad Pitt aqui, ele é um austríaco. É um alpinista austríaco que acaba parando aqui nos picos mais altos do Himalaya, né? Capturado pelos ingleses em plena Segunda Guerra Mundial. Consegue fugir e tal. É um filme bem legal. Mas, assim, um filme que tem uma fotografia bonita e tal. Uma história bonita. Aí da coleção caras, né? Essa coleção caras tem bons títulos. Tá aí o filme do Brad Pitt. Sete anos no Tibete. Pra coleção mesmo, pessoal. Filme de coleção, realmente. Esse filme aqui é um filme nacional que é mais essa parte aí do Chico Xavier, né? Mais um filme aí com ele, distribuído pela Sony. Temos aqui Nelson Xavier aqui mais uma vez interpretando. Tem muitos filmes, né? Esse aí, esse lado aí do Espírita, né? Filme que tem a proposta aí, né? de reflexão. Eu peguei lá. Tava novo o filme. E aqui peguei mais esse filme. E aqui, pessoal, é um filme raro. Eu tenho Snapcase, Teoria da Conspiração, agora tenho Snapcase do Mel Gibson. Esse filme é o seguinte. Se o DVD não estiver bom, aí eu já sei o que eu faço. Eu pego o DVD do outro que tá bom e coloco aqui. porque Snapcase é um charme, né? Pessoal, olha só. Eu olhei, ela tava em bom estado, assim. Olha só a embalagem, né? Peguei esse filme pela embalagem que eu já tenho troco aqui na minha coleção. Inclusive tem vídeo no canal, né? Desse filme. Mas eu vou fazer isso. Eu vou apenas trocar a embalagem porque o DVD que eu tenho tá em bom estado. Melhor do que esse que tá aqui, né? Então eu vou... Tô até tentando tirar aqui esse... Consegui tirar o etiquetinho aqui, ó. Mas é muito legal essa Snapcase, né? Olha só. Legal mesmo, pessoal. Snapcase, né? É quando começou os DVDs era desse jeito. E o último filme aqui... Um filme com o ator que já faleceu, né? O Rob Willis, né? Que teve um final trágico na vida dele, né? Parece que ele até se matou, alguma coisa assim, né? Um ator que fez a babá quase perfeita, fez grandes filmes, né? E aqui um ator que, tanto no drama como na comédia, sempre foi um ator fenomenal, que é o Rob Willis. Nesse filme, A Sociedade dos Poetas Mortos. A história aqui de um professor, né? E esse filme aqui, ele... Realmente é uma edição especial aqui, né? Com um bom diretor, Peter Ware. É muito legal aqui esse filme. Ele que ganhou o Oscar no filme Gene Domável, de 1997, né? Nosso grande Rob Willis aí. Um clássico, né? Filme que, se não me engano... Não tem aqui a data. O problema da Toxin Pictures, eles não colocam informação no ano do filme, né? Aqui, né? Eles não colocam. Eu acho isso muito... Um defeito, né? Dessa empresa. Por que que... Por que que não põe a data que o filme foi produzido? Mas não coloca mesmo. Nem lançamento do DVD, né? Mas esse filme aqui, eu lembro que eu assisti esse filme na década de 90. Eu tava na faculdade e eu aluguei a fita de vídeo. Não foi nem DVD, não. Foi fita. Lá na década de 90. Filme bem antigo aí. Filmei de uns... Quase 30 anos atrás, né? Não, também... Então, pessoal, 30 anos. Não, 20 anos, né? Então, pelo amor de Deus, né? 30 anos aí... Eu não sou tão velho assim também, não. Ok, pessoal. Então, é essas aquisições aqui de hoje. Filmes semi-novos aí pra coleção, né? Pra gente poder... É... Aumentar a coleção. Na verdade, o seguinte. O que eu tô fazendo. Eu não vou ficar comprando filme genérico. Igual tem muitos filmes genéricos. Eu já dei uma eliminada em muitos. E depois eu vou eliminar. Vou assistir e vou... Vou eliminar. Eu não quero ficar tendo aquele tanto de filme inútil aqui, não. Eu vou... Clássico, igual aqui. Eu peguei muito clássico aqui. Tudo bem. É bom você ter ali, né? Agora, filme genérico. Nicolas Cage. Nossa, Nicolas Cage. Cada filme ruim, um pior que o outro, né? Esse daí, dele, eu nem compro mais, né? Ok, pessoal. Então, primeiramente, eu quero desejar... Primeiro, eu quero agradecer você que este vídeo tem aqui. E quero agradecer pela sua audiência. Quero desejar aos amigos e amigas um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.